A Laís Cardoso tá me chamando, a Laís já conversou com o advogado de defesa e tem agora uma entrevista de uma pessoa muito próxima que vai fazer o desabafo, irmã da Cláudia, tá ao vivo já junto com a Laís. Que momento de tristeza, hein, Laís? Pois é, Parri, eu estava justamente levantando essa informação, né, que você estava comentando aí, em relação a quem acionou a polícia. A Isabela é irmã, então, da Cláudia, então ela tinha um relacionamento muito próximo, ela disse que conversava todos os dias de manhã com ela e que hoje a irmã não estava respondendo e foi aí que eles começaram a ter uma certa suspeita. Isabela, em seguida, o que aconteceu? A sua mãe que foi até a casa, meus sentimentos a vocês, né, de toda a família, como vocês ficaram sabendo desse crime? É, eu sempre chego em torno de sete e meia, oito horas lá na casa da minha mãe, que é do lado, e dava esse horário e ela não vinha. Aí eu estranhei, fui até a casa dela, vi que os dois carros estavam lá e voltei pra trás. Nisso, a minha mãe já ficou preocupada, porque ela não acorda cedo, ela vai trabalhar. E eu fui pro salão, aí a minha mãe me ligou, falando, Isabela, a Cláudia está morta. Eu falei, como assim? Daí eu entrei em desespero, aí a minha mãe entrou dentro da casa, ele estava dentro da casa, ele se escondeu, e minha mãe saiu e pediu socorro pros vizinhos. Aí os vizinhos foram acionar a polícia. Eu cheguei junto com a polícia e foi onde ele foi apreendido. Então, e essa versão do advogado, de que ele acordou com a polícia chegando, vocês já contestam de cara, né? Mentira. A gente chegou, ele foi abrir a porta ainda, as polícias entraram, acho que foi umas três, quatro viaturas, ele entraram e ele já veio de encontro, sem camisa, descalço, e é onde jogaram ele no chão. Agora, o que chama a atenção esse caso, né, ele já tinha um histórico de algum tipo de briga, ele era muito ciumento. Vocês acreditam nessa versão que ele deu, que ele tomou remédio, tomou bebida alcoólica e que isso teria causado essa situação? Não, eu não acredito em questão a esse remédio, porque a minha irmã nunca falou nada e a minha irmã sempre fala tudo. Fala pra mim, pras amigas dela, nunca falou de remédio nenhum. Eles beberam sim, porque eles amam tomar cerveja, beber muito vinho que eles gostam, isso sim. Mas, em questão remédio, não. Eu não concordo com o que o advogado dele falou. Pra mim, isso é uma mentira. E assim, é óbvio, né, que todo mundo tá tentando entender ainda o caso, mas o que vocês imaginam, né? Porque é uma coisa assim, tão chocante. Imagino vocês recebendo aí essa notícia, como é que foi esse impacto aí pra vocês? Ó, na verdade, o Arthur, ele sempre demonstrou uma pessoa calma, tranquila, sempre tratou eu, a minha mãe, muito bem, com carinho. A gente nunca suspeitava disso, mas ela reclamava da possessividade de ciúmes dele, principalmente com as amigas. A maioria das brigas dele é porque ele tinha um possesso de ciúme das meninas, que são amigas, são parceiras e amigas de sair, quando ela era solteira. Só que depois que ela conheceu ele, ela parou, ela não sai, até porque ele não deixava e ele também não queria estar no mesmo ambiente com as meninas. Só que ela meio que batia de frente essa questão com ele, só isso, era essa questão. Sábado a gente tava juntos, tava em família, tava tudo bem, tudo normal. Aí entra tudo, todas as vezes que entrava o assunto das meninas, ele fica nervoso, ele xingava, ele brigava. Era essa questão. E essa questão de celular que o advogado dele falou, é mentira, porque quem pegava o celular escondido, muitas das vezes, e ela falou pra mim, falou pras amigas dela, foi ele? Ela falava, eu não mexo no celular dele, ele tem ex-namorada, ex-mulher, eu nunca entrei em atrito nenhum. Pelo contrário, o passado dele é passado dele, o passado meu é passado meu. Isabela, e essa situação aí que você comentou, né, você tava conversando comigo, um detalhe assim que me chamou a atenção. O fato da sua mãe, né, ter ido até lá, como é que tá, assim, a situação da sua família? Você disse que, inclusive, a sua mãe cuida da sua bebezinha, né? E como que foi essa situação pra vocês, esse choque? É, na verdade, é um choque, né? A gente tá sem acreditar, a gente nunca acreditou que ia chegar nesse ponto. É, igual eu falei pra você, ela que foi lá de manhã, porque ela sempre vai, os carros estavam lá, então ela foi. Foi com o meu filho ainda, e viu essa cena dela morta, ela com sangue, ela só... Ela não chegou perto, ela disse que viu ela com sangue e voltou pra trás. Em relação aos filhos, tinha alguém mais na casa ou estavam os dois? Não, dia de quarta-feira, os filhos dela, que são menores, né, foram com o pai. E ainda um detalhe também, que ele avisou ela ontem que tinha uma surpresa pra ela. E isso ela falou pra minha mãe, ela falou pras amigas, e ela tava toda feliz, esperando a surpresa que ele ia dar pra ela. E em relação a ele, assim, qual que é a idade dele? Vocês conhecem? Que tipo de trabalho? Enfim, o histórico dele. Olha, ele não... Igual eu falei, ele é um trabalhador também, trabalha com o pai, é uma família boa. A gente sempre teve contato com o pai, com os parentes dele, super de boa. Ele também aparentava, assim, pra gente, igual eu falei, ele é trabalhador. Eles iam viajar agora no dia 20, em família. Então, eu não sei o motivo. Hum... Hum... Tem o que dizer. Agora, pra vocês, é lidar, né, com essa situação. É, sem acreditar, uma mãe de 74 anos, dois filhos menores de 10 anos, um de 20. É isso. Certo, Isabela, muito obrigada, viu, pelas informações...